Boa noite, bem-vindos ao Superespecial. Nos próximos 35 minutos passamos em revista ao Rally do Nacional. Alexandre Camacho venceu e adiou a decisão do título para o último rally da época. No Rally do Nacional, as contas do troféu Iaris estão fechadas. Ricardo Gonçalves e Arturo França são os novos campeões. Rally do Nacional que foi polémico devido à penalização de Miguel Nunes. A Organização do Nacional deu hoje a conhecer os registros dos tempos de partidas das classificativas 2 e 3 do Rally. A classificativa onde lá consta as falsas partidas de Miguel Nunes. Partiu na segunda com 3 décimas de segundo, antes, e na terceira 8 décimas de segundo, antes da hora ideal. As penalizações são validadas pelo Colégio de Comissários Desportivos. O Colégio assim atendeu, o Colégio assim apliqueu a penalização. Ninguém pôde ter dúvidas, isto não foi inventado. As células também, penso, não engano. Quanto aos vídeos que têm sido apresentados, quanto a mim, é de semelhante a importância. Valem o que valem. Para nós, o que vale são estes. Para servir de prova em qualquer situação, é que aqueles vídeos é zero. Está regulamentado, não há nada que esteja a inventar. O Sr. Vogal da Aderação da FAPAC acompanhou todos os acontecimentos, teve conhecimento de todo o pormenor. Temos plena confiança nas equipas de controle com a Pastrada. Isto não são equipas de controle do Nacional, são equipas de controle do Regional Rallys da Madeira. E nunca pactuámos em nada de contrário que pudesse pôr em casa a verdade desportiva. Estavam com os polos da Tomiato, e era fácil de identificar. Estávamos em risco de ter que anular a classe que teve. Não houve, ninguém chegou a factos. Foi só trocas de palavras, mas claro que o controlador ficou com medo, ainda por somente estava com duas senhoras. A polícia foi lá, falou com as pessoas, deixou lá um batedor da polícia. A equipa que estava no poiso foi ameaçada que se fosse ao feial, ia-lhes acontecer este, aquilo e aquele outro. Eu acho muito vergonhoso aquilo que se passou neste ralé. Estava disponível ao João Paulo, que foi o elemento que apareceu à consulta, e o João Paulo não consultou porque não quis. E espero que isto, penso que é claro, que ao fim do acordo, desculpe o de Rupemos, que eu estava lá presente, que não é que uma conversa tida, admitiu que, pronto, se de facto estava nas folhas, é que o fornão poderia não estar certo. Raleia Internacional, onde foram feitas trocas de acusações devido à legalidade ou não dos poros. O rally estava-nos a correr bastante bem, mas, de uma forma muito estranha, apareceram um minuto e desta penalização. Em nove anos de rallies, nunca fiz uma falsa partida. De repente, neste rally, apareceram duas. E isso é óbvio que nos desconcentrou. Nós já podemos estar, neste momento, com uma boa vantagem a controlar o rally. Nesta reta, travámos demasiado tarde. Quando travei, vi que não consegui, o carro não tinha atrito suficiente para parar. Isto é injusto. Os nossos carros estão a cumprir um regulamento, são limitados. E aqui achou-se de permitir que só um determinado carro andasse fora do regulamento e sem limitações. Estamos a falar de 200 cavalos da diferença, praticamente. Menos peso e menos uma série de coisas. Não há limitações. Eu não fiquei com essa sensação nem numa nem noutra partida. É uma situação que teremos que analisar melhor. Nós não tivemos acesso aos printers de partida. Da minha parte e da parte do Miguel, claramente não houve nenhuma falsa partida. A partida da opinião do seu piloto, em declaração da Antena 3, diz que os porros estão ilegais. Claramente. Ponto. O que será ilegais? Por quê? Porque não respeitam a regulamentação FIA-RGT. Isso é injusto? As pessoas, pronto, se calhar são as mais indicadas, o próprio adepto do automobilismo, talvez seja a pessoa mais indicada para responder a essa questão, Paulo. Faço-te a pergunta de Dormandar. Em sua opinião, porquê a Federação permitiu isto? A Federação acabou por abrir aqui um precedente e agora tem que ir até ao fim do ano com esta situação. Neste Rally Nacional vieram mais dois porros se juntarem à caravana. Oxalá viessem mais cinco ou seis. Legais. Mas se estão ilegais, porquê que estão a participar? A minha pergunta é o que eu faço. Então porquê que não descalço aqui com os carros? Será que são os porros que estão ilegais? Não sei. É preciso discutir isso. Acho que as organizações e a Federação é que deve decidir. O regulamento está à vista para quem quiser ler. Portanto, acho que se ele acha que estão ilegais, é a opinião dele. Mas, segundo o que eu sei, não é elemento da Federação, nem pertence, nem fui eu que descreveu o regulamento. Portanto, acho que quer que os porros pertençam à classe RGT, obrigatoriamente. Sabes muito bem que a Espanha e a Nabelas, que em França, assim não acontece. Não podemos esquecer que somos o campeonato regional. Portanto, temos o nosso regulamento. Não sei porquê esta luta do Miguel contra os porros. O Miguel é um excelente pilhudo, não testei-se em causa, demonstrou na estrada, mas pronto, acho que se não gosta dos porros ou se tem algo contra os porros, leio o regulamento, pelo menos, não sei. não vou alimentar coisas que não... pá, que são todos os ralís a carregar na mesma tecla, para mim já chega. Sigo a conversa no programa, em estúdio, o doutor Pedro Araújo, vogal da Federação e também o novo campeão dos IARES, Ricardo Gonçalves, antes muito rapidamente, Humberto, porque já sabes é sempre, muito rapidamente, a tua opinião. Bom, a minha opinião dos dois casos que aqui foram falados em relação à penalização, eu não tinha dúvidas nenhumas que o Miguel tinha penalizado, porque o colégio de comissários não ia tomar uma decisão daquelas sem ter as provas em mão e, portanto, se assim o fez, certamente que viu os prints ou tinha a prova necessária para atribuir a penalização. A única coisa que eu acho estranha é ser só o Miguel e depois de ver a conferência de imprensa do Nacional algumas fotografias publicadas, notou-se que havia mais alguns pilotos que deveriam também ter sido penalizados. Não sei se essa informação se chegou ao colégio de comissários, se a organização levou essa informação. E estranho também que ao longo já das 50 classificativas disputadas, ao longo só deste ano, que é o que estou a falar só deste ano, também não houvesse outras situações de falsas partidas e só neste rally é que isto aconteceu. Em relação aos pós, e acho que é que já é de conhecimento geral, os pós foram autorizados a correr nesta versão e com as condições em Portugal e em mais 5 ou 6, ou em 7 ou 8 países europeus. É evidente aqui na Madeira os pós têm alguma vantagem entre aspas porque o piso das classificativas é muito bom e portanto têm possibilidades de ganhar rallies e possibilidades também de serem campeões. Para nível nacional isso não acontece porque metade do campeonato é feito em terra, a outra metade é em esfalto, portanto os pós por aí não terão grandes possibilidades. Aqui lutam pelo campeonato e daí se levantar esta celeuma. É evidente que eles não dispõem de uma ficha de homologação conforme a FIA assim obrigue tal como todos os outros carros que participam no campeonato da Madeira e também no campeonato de Portugal mas no entanto estão autorizados pela federação a participar. Portanto não há ilegalidade na sua participação nos rallies do campeonato da Madeira. Pegando as palavras do Humberto este clima tenso que já estava tenso mais tenso ficou não poderia ter sido evitado pela FUPAC ou não utilizar isto? Ou não utilizar o quê? É isto que o Humberto acabou de falar os Porsche a correr desta maneira não cumprindo as regras RGT como por exemplo cumpriram na Alemanha quando o Porsche participou com menos potência com mais peso portanto fica menos competitivo o Porsche. São situações primeiro boa tarde e depois são situações distintas aquelas que se passaram na Alemanha foi no rally do campeonato do mundo e aquilo que se passa em Portugal aquilo que se passa em Portugal não se passou em relação à Madeira especificamente começou com o Porsche do José Pedro Fontes foi o primeiro Porsche a ter essa validade por parte da Federação e se a Federação validou um carro para fazer o campeonato nacional não vejo porque é que não haveria de validar os mesmos carros para fazer o campeonato regional só depois disso é que apareceram os Porsche cá na Madeira portanto não é um problema regional é um problema nacional não é problema porque o Humberto disse muito bem a questão do RGT põe-se em vários em vários países e RGT é uma classe criada pela FIA precisamente para poder trazer aos rallies outros carros que não sejam os carros mais caros tipo os R5 e os S2000 como estão agora e muito menos os WRT Os Porsche daqui da Madeira não estão a cumprir o regulamento RGT? Nenhum carro está a cumprir o regulamento RGT se você me deixar chegar lá ao fim eu hei de chegar como já expliquei uma vez tem de ser um bocadinho mais rápido então se eu sou mais rápido eu já lhe expliquei uma vez na altura do RGT exatamente porque é que são para ser mais rápido vão ver as imagens da altura e ficam a saber está tudo lá escrito dito pelo menos mas isso que é também da altura do Vinho Madeira há um boato que virá um R5 para a Madeira para poder lutar pelo título não está contemplado no regulamento vão fazer alteração não comendo boatos faço-lhe a pergunta se vier um R5 vão ter que alterar não comendo boatos mas se vier um R5 para o R5 vai ter que ser alterado não sei porque que os Porsche começaram no categoria RGT passaram para o VSH e agora estão no RGTS outra vez porque não havia essa eu posso responder porque os Porsche na altura o RGT não se aplicava o RGT FIA aplicava-se o RGT S C e CAP são três classes no regulamento que tinha sido proposto já desde o ano passado repara os regulamentos são feitos temos que voltar atrás e fazer história se você quer mais tempo também vai ter que dar mais tempo é preciso voltar atrás e fazer história o ano passado aliás ao longo destes últimos anos aqui na Madeira todos os pilhotos todos os pilhotos não é A B ou C todos exigiram que houvesse uma abertura para termos mais carros dentro dos VSH do WRC do não sei quantos uma série deles foi feito o ano passado um regulamento no qual toda a gente aplaudiu e no qual se previa exatamente isso uma abertura geral a todos feito de uma determinada maneira que incidisse nos carros que existiam aqui nessa altura o regulamento foi feito dessa maneira então há pessoas que regulam e deixam o Miguel Nunes fazer um R4+, optou-se eu creio que acontece em Espanha porque não problema dele não pode fazer se ele quiser qual é o problema neste momento o regulamento como está não pode não pode participar mas é uma das guerras da equipa mas isso é o problema das guerras da equipa continuam a ser as guerras da equipa eu não me meto as guerras da equipa um dos argumentos só o problema deles se eles querem fazer apresentem se eles querem fazer qualquer coisa seja o que for apresentem o seu projeto e digam nós estamos assim é possível fazer não é possível fazer tão simples como isto do ano passado para este ano o que é que se fez por quanto passado foi uma boa abertura que fizemos que foi feita não era eu que estava na federação mas quem fez fez e fez muito bem foi uma abertura muito bem feita em relação para podermos ter nos ralis a maioria dos carros que existem aqui na Madeira para todos poderem correr e de facto assim é entretanto apareceu nos portos daí a polémica e como o Humberto disse muito bem os portos têm alguma vantagem porque o peso aqui é muito bom neste momento é necessário foi necessário para que não saíssem todos adaptar no fundo o que foi feito foi adaptar a realidade foi adaptar aquilo que já existia a uma realidade que foi existindo foi bem feito não foi estou satisfeito não estou para o ano já estamos a trabalhar no sentido de que vamos ter já todas essas condicionantes previstas de maneira que não estavam foi preciso adaptar perante a realidade existente condicionantes essas que não estavam previstas e nós estamos a adaptar as condicionantes que existem para que não haja mais este tipo de problemas o problema das guerras das equipas eu deixo-os para as guerras das equipas o diz que disse é um problema deles não é nosso muito bem aproveita a sua deixa rapidamente vamos às imagens começamos pelo vencedor Alexandre Camacho Alexandre Camacho que venceu este rally do Nacional dia tudo para o Feial tem que também chamar a atenção há um arranque a seguir do Alexandre Camacho captado na câmera on board vamos já poder ver aqui na célula fotoelétrica diz que arrancou cinco décimas depois da hora ideal pela sinalética do controlador nem pouco mais ou menos Humberto sim este é o problema é o problema da contagem manual não estar sincronizada com o cronómetro isto pode acontecer não deve acontecer atenção porque quem dá as partidas tem que ter essa atenção e portanto ter os dedos sincronizados com o relógio mas eu repito deu cinco décimas a mais portanto depois da hora de aula não finalizou no print o que estás a dizer é que no print desta partida não fui a menos mas sim a mais sim então fomos entrar em polémica por uma coisa que não existe continuamos a fazer polémica aqui mais uma partida continuamos a desculpe Paulo continuamos a fazer polémica por coisas que não existem estou a explicar lá para casa que as pessoas podem ter ficado com a ideia que ali houve uma penalização não houve o Alexandre fez 0,5 é isso que eu estou a dizer só isso e portanto e continuando aquilo que estava a dizer cabe ao navegador terem atenção a esta situação ver se o controlador está a dar se está a fazer a sinalética no tempo certo e o piloto deve partir por segurança no tempo que o navegador disser que é que são mais atrasados estes cinco segundos resume-se em três que eu tive a cronometrar o 5,4,3,2,1 está a três segundos aqui mas lá está no printer também não aparece qualquer tipo de penalização pronto só estou a explicar os dados todos factos significa que não houve mesmo penalização a sinalética do controlador é que é mal feita e isso pode ser para mais ou para menos portanto serve de atenção aos navegadores no futuro e aos pilotos para partirem só quando o navegador assim o disser o carro é aos navegadores sim e a responsabilidade das horas é da equipa a equipa é sempre a responsável é que a responsabilidade de cumprir as horas é sempre é sempre da equipa e portanto no vinho de Madeira por exemplo que dispõe de relógios mais avançados esta situação já não se põe conseguiria se ver nas imagens se teria sido já a falsa partida ou não mas aqui não é assim portanto tem esta sincronia entre o dedo do controlador e o relógio às vezes não funciona Ricardo Gonçalves dentro do carro o que é que manda a Horto da França? naturalmente que é a Horto da França já ocorreu situações em que essa contagem dos dedos pode não estar de facto sincronizada com aquilo que é o nosso relógio e por regra guiamos-nos por aquilo que é a nossa informação interna no nosso relógio é a sua leitura sobre esta opinião agora também destes assuntos desta polémica? confesso que que ela não ela deve existir já há muito tempo a questão é que neste momento houve lugar a penalização e ela está a ser assustada a mim parece mais do que tudo é que estas discussões têm que ser tidas de uma forma menos intensa porque sendo a forma como ela está a ocorrer saímos todos a perder porque a modalidade precisa de credibilidade precisa de de alguma visibilidade e isto que está a ocorrer não me parece que seja de tudo aquilo que nós precisamos Humberto vamos nos retomar o Fiammeado Alexandre Camacho depois o Filipe Freitas o Filipe Peiros em relação ao Alexandre nem disse nada foi um justo vencedor do Rally começou o ataque que errou logo na primeira classificativa acabou por fazer um teto e julgo que é muito fácil com estes carros com esta potência assim fazer mas o Alexandre estava mesmo com muita vontade de ganhar é evidente que as condições atmosféricas neste Rally não eram ideais e não eram ideais para aquela viatura o Alexandre beneficiou e de que maneira com a saída de estrada do Miguel Nunes e desta forma tornou-se-lhe a vitória mais fácil a relação ao Filipe Freitas foi o segundo classificado já começa a apresentar tempos mais dentro daquilo que nós sabemos são as suas capacidades no entanto ainda está um pouco distante da concorrência essencialmente o Porsche o Filipe Peiros também teve problemas sim o Filipe Peiros acabou por herdar este terceiro lugar e de geral nesta Rally nacional e por muito pouco não o perdeu para o Reconceição essencialmente pelos problemas mecânicos que o outro tentaram nas últimas especiais e que fizeram com que o Reconceição se aproximasse de alguma maneira do Filipe Peiros e nada nos move contra as equipas como é óbvio o doutor Pedrojo porque é que o Reconceição teima em competir sem luvas quando o regulamento diz exatamente ao contrário e não lhe acontece nada nem uma penalização não lhe posso comentar nesta altura sem poder analisar exatamente o que é que tem passado mas é que está a ver aqui nas imagens ou está não tenho neste momento não posso dar nenhuma opinião porque estou sendo neste momento apanhado sobre isso Humberto quanto ao Rui Conceição com o Sérgio Lovas e 4º classificado sim com o Sérgio Lovas o Rui Conceição acabou por ser o 4º quando dizia que se os problemas do Filipe Peiros se agudizassem ele iria chegar ao pódio o que seria o que seria um efeito para uma aventura VSH portanto o Rui ganhou os VSHs e as rodas motrices também o Moutra Silva que já foi para fechar também muitas vezes para usar teve aqui muitos problemas mas vá lá a UFA conseguiu terminar sim o André beneficiou também com a distância do Rui Jorge Fernandes o André que desde o início do Rally se foi queixando de problemas nos travões embora tivesse ganho uma especial nas outras acabou por o Rui Jorge Fernandes se superiorizar até o momento em que desistiu também com um problema com um problema mecânico e que fez com que o André herdasse o primeiro lugar no trofeio ganhou o Rappel uma das competições mais agarridas deste nosso campeonato Paulo Mendes estreou o Porsche com andamentos muito, muito pouco competitivos era de esperar o início do Paulo Mendes é que não foi realmente aquilo que estávamos à espera pensei que o Paulo Mendes foi funcionar um pouco mais rápido para o fim do Rally se assusta bastante para o fim do Rally o Paulo Mendes já começou a fazer tempos muito aceitáveis e a demutar uma grande evolução uma coisa também é o dia-a-dia outra coisa depois ter um capacete e estar numa classificativa as coisas mudam um pouco de figura mas o Paulo Mendes é uma das notas positivas deste Rally ou seja mais um piloto que acabou por vir para o nosso campeonato mais um carro competitivo neste caso que também começou a competir neste nosso campeonato e o bem-aja por assim ter feito mais um Porsche 997 GT3 para o ano pelos vistos a situação já está a ser ratificada temos essa grande novidade por dizer aqui pelo Dr. Pedro hoje certo? certo já se pode saber mais qualquer coisa ou ainda promotor não por enquanto não mas em princípio será ratificado o Dinarte Batista mais uma vez parabéns ele faz um bocadinho do tudo conduz é mágico digo isto porque consegue consertar o carro ao medida que o vai a variante ele até fez uma classificativa de cima de quinta de facto de tirar o chapéu este piloto o Ricardo está ali a dizer que sim foi bem verdade ele fez um esforço tremendo para conseguir terminar o Rally sempre não é fácil fazer não ter velocidade e ter a caixa enquanto teve a viatura em condições normais e a possibilidade que teve na estrada realmente os andamentos do Dinarte Batista são muito bons e acabou por ser brindado com este segundo lugar no troféu o engenheiro Rafael Costa que é um prémio para a equipa e para esta abnegação e também por todo este esforço que tem feito ao longo deste ano e acabou em três cilindros o carro e acabou em três cilindros calou-se no parque fechado quando chegou ao parque fechado foi? foi tudo à medida foi feito à medida este Rally não podia ter nem mais um quilômetro está de parabéns o Dinarte Batista sétimo classificado ele que é navegado por Walter Serrão a Isabel Ramos oitava classificada a Isabel Ramos como é a panagem desta piloto não quando o tempo está um pouco ou quando o tempo está um pouco incerto e as condições de piso um pouco escorrer de dias ela defende-se sempre bastante a partir do momento e isso aconteceu na fase inicial do Rally a partir do momento que as classificativas apresentaram-se secas ela começou a andar bem e por muito pouco que não ultrapassou o Dinarte Batista julgo que a diferença foi apenas de dois segundos mais um top time para Isabel mais uma vitória naturalmente no troféu feminino e é sempre um prazer vê-las passar a Isabel Ramos e a Rubina Gonçalves ficaram a dois segundos e seis décimas do Dinarte Batista é um bom exemplo para as senhoras que não conseguem mudar pneus a Isabel rapidamente mudou um pneu sem a ajuda de ninguém tentado a treinar que remédio tem porque não pode não pode ter ajuda exterior depois da Isabel Ramos o Francisco Camacho foi terceiro classificado no troféu o engenheiro Rafael Costa um rally assim sim também teve alguns problemas que fizeram com que a classificação não fosse melhor este piloto já demonstrou andamentos para andar um pouco mais à frente em termos da tabela classificativa aliás digo foi o rally quase das caixas de velocidade foram vários os caixas que deram muitos problemas de caixa de velocidade e começa a ser normal com o passado dos anos a experiência diz-nos isto que depois do vinho Madeira começam a haver muitos problemas mecânicos porque os orçamentos já foram gastos até ao rally vinho Madeira o Ricardo parece que agora é só remendar um pouco a cametragem a cametragem do vinho Madeira obriga a um desgaste maior também deste órgão mecânico e é natural que tenha que haver particular cuidado com ele e quando assim não é há surpresa está aqui está aqui o diretor do rally vinho a dar ao ver portanto já sabe é verdade o Duarte Ramos outro piloto também com muitos problemas pensava eu que iria ficar na classe que teve onde eu estava há tempo de pantana 3 que era aqui mas depois também o Duarte é daqueles com arte e engenho lá conseguiu levar o carro até ao fundo sim e conseguiu cumprir os seus objetivos que era fazer quilómetros voltar a ganhar a confiança que ele já teve neste Mitsubishi para nos poder brindar com aqueles fogos que de vez em quando nos dava em anos anteriores é evidente teve uma luta que acabou por mudar o turbo muito tempo recorde porque mudar mudar a sorda mecânica é muito difícil devido à temperatura que ele atinge e ele conseguiu fazê-lo num parque de assistências penalizando muito pouco O Vasco Silva décimo primeiro classificado vencedor nos VSH duas rodas motoristas Sim, o Vasco está de parabéns tanto o Vasco como o carro como este velhinho que conseguiu de início a fim se manter fiável e levou e deixou que o Vasco fizesse este este brilhante décimo primeiro décimo primeiro lugar e vencer nos VSH duas rodas motoristas de relembrar que o Vasco já foi campeão com uma viatura destas campeão regional com uma viatura igual a esta E cá está a nova dupla campeã regional de que época Ricardo? A primeira época bem conseguida de facto conseguimos ter apresentado um projeto bastante competitivo associamos-nos ao Clube de Espegrição Rock e à Free Running Cars e conseguimos montar um projeto com um carro que foi absolutamente fantástico extremamente fiável da nossa parte mim e do Artur conseguimos dentro das nossas capacidades ser rápidos quando assim conseguíamos e consistentes quando a concorrência era mais rápida e a verdade é que ao fim de cinco provas das seis que nós temos apontado para o troféu conseguimos-nos chegar campeões naturalmente confortou-nos de outros mas a nossa estratégia de competição resultou em cheio e os nossos protestadores estão bastante contentes estão como não estão estão ali os estandardos lá em cima e os patrocinadores estão bem visíveis e com esta polémica a nossa intenção era começar o programa de outra maneira que era dando os parabéns ao Ricardo Gonçalves e a Horta França que era sem dúvida o assunto de destaque deste rally eles bem merecem estes parabéns e bem merecem também esta vitória não só para aquilo que o Ricardo tem feito como piloto mas também como um dos principais mentores deste competitivo troféu e por isso acho que o sabor é redemorado e os parabéns também são redemorados para o Ricardo não posso deixar de dizer no entanto que o Ricardo também beneficiou um pouco da distância do Pedro que realmente acaba estava a andar um pouco mais rápido que o Ricardo e que sofreu uma grande pressão do Elidio Sardinha para mim também foi uma surpresa acabando por ficar a 5 segundos do Ricardo portanto uma luta muito acesa para o primeiro lugar neste competitivo troféu Iaris Zoom Chiclix sem dúvida tem sido um dos animadores também do campeonato o Ricardo foi 12º 13º do Elidio Sardinha o segundo dos Iaris 14º é o Mareco Goveia também a bordo de outro Iaris sim acho que não desonra ninguém ficar no top 3 deste competitivo troféu o Américo conseguiu fazê-lo já noutras ocasiões andou um pouco mais mas também alguns infortunios o têm deixado de fora no entanto é um bom resultado para o Américo Goveia e para o Marco Marotto 15º classificado Martinho Vasconcelos e o André Alves Mitsubishi Lança foram os segundos classificados nas duas rodas nos VSH finalmente conseguiram terminar uma prova com este Mitsubishi já o tinham tentado por várias vezes são os grandes entusiastas do Rally tanto o Martinho Vasconcelos como o André Alves e daí viram premiado o seu esforço com o finalizar deste difícil Rally Nacional difícil tanto pela forma como foi desenhada as classificativas eram muito exigentes tanto para mecânicas como para pilotos como também as condições atmosféricas mais uma vez gostava de realçar porque a incerteza era de tal ordem que deve ter deixado estes pilotos que acabei sem água para fazer por exemplo a escolha de pneus o Ricardo está ali a conferir o Ricardo sim o Rally foi pro nesse aspecto a par das estratégias de corrida e controlar adversários tínhamos os poderes tínhamos o que íamos encontrar nas classificativas e não é se menos dizer que andávamos de uma encosta para outra e as condições variavam muito de um sítio para o outro porém tínhamos só o piso até quente como tínhamos asfalto completamente pulhado enfim mas foi bom os Rallys também compõem-se deste tipo de condições portanto posso dizer que não era de uma encosta era de uma rua para a outra numa rua estava molhado na outra mudava o nome da rua mudava o estado do peso o Fernando Góes décimo sexto o saco terminado conseguiu levar o seu o seu saco e foi sétimo conseguido no troféu em engenheiro Rafael Costa o Diogo Camacho também chegou onde eu estava a dar temos Pantana 3 aqui de cabeça em água aquela caixa de velocidades foi muitas dores de cabeça Ricardo no caso o Diogo teve um problema com o cabo sobre todas as velocidades que se partiu ele conseguiu manter uma das velocidades engranada e conseguir levar o carro até o final na nossa assistência tínhamos cabo suplente e conseguimos ceder e o seu espírito é o tal espírito é o tal espírito é o tal espírito é o tal espírito incentivado pelo Ricardo não sabe se posso acrescentar eu penso que este tipo de troféus como foi o que está feito para o troféu Iaris acho que é assim que se deve também pensar no automobilismo é numa escala mais local mais madeirense se nós começarmos todos a fazer e a olhar mais para os troféus e menos para aquilo que traz a polémica que são as guerras das equipas vamos ser muito mais pilhotos vamos ter tanta competitividade porque já há muita gente que vai à estrada para ver os troféus não tenho dúvidas nenhumas disso e isso seria excelente para o turismo regional o Pedro Melinho que viemos há pouco foi o último classificado e VSH três rodas motores e aqui há falsa partida ou não? a tua opinião Alberto eu não estava não estava a olhar não aqui é das oitocidas em relação em relação à contagem que o João Paulo estava a fazer não há o print há a mão do controlador há e aqui depois do da penalização Miguel andou de faca nos dentes como se diz na gíria esta classificativa de dobro de câmara de lobos o carro literalmente a voar a voar baixinho o piloto estava a tentar fazer tudo por tudo recuperar esse minuto e dez mas já era muito tempo a equipa de facto fez tudo o que podia ou o que não podia e depois deste salto há tal despisto vamos ver não havia nada a fazer o carro saiu forte bateu e provocou alguns danos na viatura o Miguel já esteve a fazer a avaliação parece que está difícil para recuperar até para o Rally do Fial vamos ver se me deixares só para zampar aquilo que tu disseste aqui aos arrancos do Gil desafiava-te a dizer quando é que aquele piloto não anda de faca nos dentes o Miguel anda sempre de faca nos dentes e há muitos anos que anda há muitos rallies que têm sempre lutas muito muito ou seja portanto não é uma situação fora do comum esta de andar sempre no limite eu várias vezes aqui no programa já tive a oportunidade de dizer que o Miguel tem andado a 110% em muitas classificativas o Gil ali na classificativa que acaba por desistir ele também queima ali a falsa partida ele tem uma falsa partida parece ele está a dizer não já está a sair e depois o Gil tem este momento de facto não se consegue explicar ele queixa-se que de vez em quando o carro fica a acelerar sozinho e depois há de ter outra que é aqui onde estava a câmera e esta sua testemunha eu ouvi o motor a cortar várias vezes logo agora a 5ª vamos ver esse motor e parece mesmo que o motor a que o acelerador ficou preso e abre para a direita a 4 não corta a 30 a 33 até logo a seguir a esta curva esta direita esquerda 4 por dentro atenção a deitão 4 por dentro e atenção a deitão não é esta é a seguir a esta curva a 35 20 e atenção abre para a esquerda 3 abre para a esquerda 3 dizia o gelo que foi isto o carro a acelerar e eu via-se a rotação completamente a cortar o carro acaba assim eu no local não tive dúvidas nenhum mas com o motor estava a cortar de repente aqui na travagem ele prendeu o acelerador a fundo mesmo no fundo a cortar e acelerou a fundo contra a parede não tivemos a ir para o desenho mas foi sempre diferente é um passo do pódio é muito complicado de existir desta forma pois é vinhamos depressa mas com algum cuidado para não nos suceder nada quando não somos nós é o carro para olhar não puder sair problema Rujos Perdão que também foi um dos desistentes e tinha à vista já a vitória no troféu enginho a Rafael Costa se acabasse por terminar este rally e o problema mecânico fez com que também ficasse parado no caminho dos pretos e não pudesse e adiasse para o último rally esta disputa para o primeiro lugar neste troféu ele acaba de ser aqui foi logo a seguir ao salto o carro já não Bruno Fernandes também foi um dos desistentes sim desde o princípio sempre com muitos problemas e acabou por não se conseguir envolver na luta pelo troféu o Paulo Domingos também foi uma aprendizagem digamos assim que fez com este carro primeiro contacto real na estrada consecutivas fechadas sim mas o Paulo tem muito trabalho para fazer sim ele sabe disso já foi o primeiro a admitir tanto se calhar no carro como ele próprio tem 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 uma margem muito grande ainda para poder isso enota-se muitos receios com o carro vamos ouvir um bocadinho o on-board vamos aí a redonda esquerda 3 com direita 3 com esquerda 3 vá 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 vamos tiram mente assim isto faz vai 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 vem isso sustenta salta esquerda cinco 200 direita 3 aqui e o 설명 O Pedro Silva, que foi um ex-piloto muito conhecido também aqui e que já participou em vários campeonatos regionais, a forma como ele se incentivava e a forma como sabia que havia muita margem para o piloto andar, daí se calhar ser o navegador, para poder dar alguma ajuda também na condução, não tanto como co-piloto, mas sim como ajudante de condução. O António Abel também desistiu, o Wilson Aguiar, o Bruno Coelho, todo com os problemas mecânicos. Difícil, há tal teoria. É complexo cada um deles com o seu motivo. Os irmãos Aguiar estavam também a fazer... Os que regressavam neste rally à competição. E estavam a animar e de que maneira a lutar... Andamentos fortes. Esperamos para o último rally... Sim, em princípio, disse-me o Décio que talvez faça um rally do Faial. O Pedro Diogo. As dores de cabeça do Ricardo. Então, Ricardo. Quem gosta de automobilismo, aprecia o que eu te deixo, se eu não sou exceção, continuo a dizer que o Pedro é um piloto excepcional. E ele prova, cada prova que faz, falo. Não seria honesto da minha parte dizer que é outra coisa. E a verdade é que ele é absolutamente excepcional. Sim, sim. O Pedro foi o... Sem dúvida, neste momento... Mas o navegador, naquele momento que eu contei na Antena 3, teve que sair para aguentar no carro. O carro já não tinha travões. Ele sai literalmente do carro porque o carro não para. Então o navegador tem que sair. Aguenta no par. Para poder... Lá está ele a aguentar o carro. E o Pedro a fazer muita força no intervalo, mas o carro tem má, vai não parar. Sobre aqueceu. Sobre aqueceu os trevas. O Paulo Nunes foi outro dos azarados. Um também grande animador dos rallies. Também teve um acidente de estrada. E um piloto espetado. E acabou por... Pronto, desta vez as coisas não terem corrido bem. E acabou por sair de estado. Ou ter um pequeno capitão dentro do caminho. E eu vou terminar de sexta-feira. Não temos tempo para mais. Boa noite. Fique bem. Fique com o CRTP. Fique com o CRTP.